Música Veterano no Comunidade e Município Hermera, Russo, Presidente da República eleito, ato coordena o governo ato radia estrada, russigleno, baposto, sira. Música Veterano no Comunidade e Município Hermera, ato auxírio na exigência, ato cada tinta em lima, povo sempre for auxírio na voto, rodigilhe Presidente da República, o governo, mas veja o conan em sira, a lua, ato taumata, mbapovo e a área rural. Tamba, comunidade e Município Hermera, Russo, Presidente da República eleito, ato coordena o governo, rodigilhe a estrada ato, sira, nebeliga, russigleno, baposto, administrativo, sira. Comunidade de Lawala, neha, caracama, kane, tamba, irigasão, a russibeda, be, mota, rua, ne, direção, a município, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.